Olá gente, tudo bom com vocês? Espero muito que sim, sejam muito bem-vindos gente a mais um vídeo aqui do canal E no vídeo de hoje gente, vim mostrar pra vocês os usados e acabados do mês do bebê né gente Davizinho fez 11 meses gente, já já ele faz um aninho, então é o penúltimo acabado do mês né gente Mês que vem já é o último, como passa rápido né gente, mas foi maravilhoso Tá compartilhando aqui isso com vocês gente, os acabados do mês, vocês gostam muito desse tipo de vídeo né E se você gosta desse tipo de vídeo não esquece de deixar bastante like aí pra gente tá bom Se inscrevam aqui no canal, ativem o sininho de notificações pra nunca perder quando tiver vídeo novo Nos sigam também lá no Instagram que eu sempre deixo passando aqui na telinha e fixado no topo dos comentários tá bom Estamos com 30 mil inscritos, se Deus quiser já já a gente vai com essa meta Então você que não é inscrito, por favor se inscreva tá bom Se puder compartilhar com alguém que você acha que também vai gostar da gente e a gente vai ficar muito feliz Não esquece de deixar o like que ajuda muito a divulgar o nosso vídeo e o nosso canal Pra que mais pessoas possam nos conhecer e fazer pra dar nossa família que cresce cada dia mais, graças a Deus Se vocês escutaram barulho em gente, é que meu esposo tá aqui na área lavando a moto da vizinha com ele, tá bom E o calor está triste minha gente, já tem os cabelos aqui pra trás Tá muito quente meu povo, Deus me livre Vamos começar gente, eu já vou começar mostrando a fralda e lenço Vou mostrar primeiro os lenços Ó, deixa eu mostrar pra vocês Eu comprei esses lencinhos, então todos vão ser desses, ainda tem bastante que eu comprei na Shopee Super baratinho gente Aí ó, ele usou esse pacote inteiro Que vem 120 unidades da UPA BB Que vem 120 unidades dessa marca aqui ó, UPA BB Que eu adoro esse lencinho E ele é super baratinho né gente Então eu gosto muito, foi esse inteiro Aí teve esse também que ele usou no mês anterior que eu contei pra vocês Que ele tinha usado 1,70 e tinha mais ou menos 1,50 É porque não dá pra saber a quantidade exata né Eu falei 1,70 que ele tinha usado e tinha sobrado 1,50 aqui dentro Então, 50 desse pacotinho E metade desse pacote É porque eu demorei um pouco gravar esse vídeo Só consegui gravar ele agora Ah, então ele já usou nesse mês né Então metade desse pacote é aqui Deixa eu mostrar pra vocês como que é o lencinho Ele é meio fino gente Mas pelo custo, o custo dele né tá ótimo Ele é super baratinho Em comparação a outras marcas Ó, ele é bem fininho Bem grande ó Só que ele é bem fininho, tá vendo ó Ó, bem fininho Ai gente, ele é um cheirinho super delicioso Aí eu sempre uso de dois Dois em dois Principalmente pra limpar cocô né, essas coisas Mas eu adoro esse lencinho gente É super cheirosinho Vou fazer a soma aqui certinho Pra falar pra vocês quantos lenços foram nesse mês, tá bom? Dessa vez foi bastante lencinho gente É, foi ó Ó, foi um desse inteiro Mais um e cinquenta desse E mais, mais ou menos metade Um pouco menos da metade do outro Então foram quase duzentos lenços por aí Quase duzentos lenços, mais ou menos Foi bastante né, que a gente tava usando sempre cem Cento e pouco Mas tá bom né gente E agora eu vou falar as fraldas Ó, ele usou esse pacotão aqui ó Com sessenta e quatro fraldas da Huggs Que essa é a fralda que eu amo gente Vocês sabem né Adoro de paixão Essa fralda Huggs Extra flex Ela é de nove a doze quilos Ó Eu adoro essa fralda gente Aí foi esse pacotão com sessenta e quatro fraldas E ele usou algumas desse pacote gente Aí eu vou tirar aqui Já colocar na Ajeitar nas gavetas dele Conto pra vocês quantas foram Desse pacote aqui que ele usou Fiz a soma gente Então ó Desse pacote foi inteiro Com sessenta e quatro fraldas E desse daqui gente É Tem trinta e quatro ali Só que como eu tô gravando alguns dias depois né Dele ter feito É onze meses Ele usou mais ou menos umas quinze fraldas Vamos dizer assim Uns quinze fraldas desse pacote É De sessenta e quatro ele só usou quinze Bom gente Foi em média umas noventa fraldas Porque do mês anterior ainda tinha sobrado algumas fraldas também Aqui no No coisinho de fraldas dele sabe Então foi mais ou menos umas noventa e poucas fraldas Esse mês tá bom Essa é a Hugs maravilhosa Que eu amo de paixão gente Ó como que ela é Super macia gente Nunca vaza em dar vizinho Ela é muito boa Ótima Não tenho o que falar dessa fralda Você já sabe né minha gente Ó Maravilhosa Super enorme o gel dela ó Tá vendo O gel O xixi se espalha bem por toda a fralda Não fica aquela coisa aqui Só aqui embaixo sabe Ela é muito boa gente Ó Aqui dela faz assim Tá vendo ó Assim Aqui também Eu adoro gente Não tenho o que dizer Não penso em trocar Eu só quero pegar a dela Que é tipo fralda roupinha Eu acho o nome Que agora eu vi que tem dela também Aí eu vou pegar pra experimentar Quando acabar esse pacote Que é o último que ele tem né Que eu tenho comprado Na promoção Na Magazine Luiza Aí é isso gente Aí eu quero comprar A fralda roupinha Acho que é assim o nome Pra testar em Davi Então é isso Eu já falei A quantidade de lenço De fralda Agora eu vou mostrar Os produtinhos de higiene Dele tá bom gente Vocês sabem né Que ele usa Toda a linha Da mamãe bebê Deixa eu colocar aqui Ó O sabonete líquido A gente comprou Outro refil Mês passado Só tinha um dedinho Que eu mostrei pra vocês Nos acabados do décimo mês Só tinha um dedinho Aí a gente Esperou acabar né Comprou um refil Encheu Já tá aqui Porque tá muito quente gente E Davi Tomou muito banho Mas como eu já tinha falado Pra vocês Nem todo banho Eu passo Sabonete no corpinho dele Só na região íntima Que foi indicação da pediatra Por conta do calor E ele tava com muita bolinha Ela falou que é bom Não passar sempre Só na região íntima É o necessário É Tipo se eu dou Vários banhos ao dia Não é necessário Passar em todo O corpinho dele Aí Só que já tá aqui ó Porque ele toma muito banho né Já tá aqui O sabonete líquido Que é muito cheiro Gente Vocês já sabem né Eu amo essa linha Da mamãe bebê O shampoo ó Já comprei o refil Tá aqui já ó Aí eu já comprei outro O condicionador Também já comprei outro refil ó Só que ainda tem mais Do que o shampoo Que o shampoo a gente usa mais né Nem sempre A gente usa o condicionador também E não é todo banho Que eu uso o shampoo E o condicionador Tá bom gente Só lavo o corpinho dele Às vezes eu passo até O próprio sabonete No cabelinho dele Aí tá assim O hidratante Ó Tem um dedinho também ó Um pouco mais de um dedinho Tá vendo Ó Vocês tem um cheirinho Hidrata super bem Quando a pele dele tá ressecada Eu já passo E na hora você já vê a diferença Sabe É muito bom esse hidratante Da mamãe bebê E o perfuminho dele ó Tá aqui Meu esposo já comprou outro Pra ele ó Ó Tá até aqui ó Na caixa ainda E ele ganhou outro Da minha mãe Então ele tem dois Cheio E esse aqui Acabando Nunca é de banho Né minha gente E é isso O perfuminho tá aqui E eu já comprei gente Só falta agora Comprar o hidratante né Que eu compro tudo assim ó Que é mais barato né E também já tem o pontinho Eu não tenho necessidade De comprar ele completo Aqui é o condicionador ó 200ml O refil E aqui é o shampoo Que também é 200ml O refilzinho Da mamãe bebê Que é um cheiro que eu amo gente Não pense em trocar agora não Só se for quando ele tiver mais grandinho né Mas no momento não Gente que eu adoro esse cheiro E esse mês gente A gente comprou outra Camomilina C Que eu tinha falado pra vocês né Que a outra tinha acabado Aí meu esposo comprou outra Que é essa aqui ó Esta Camomilina C Nossa gente eu amo demais Essa Camomilina C é tira e queda O efeito dela é bem rápido Sabe gente Aí tem Vem duas cartelas né Vem essa inteira ó E essa daqui que a gente tá usando ó Aí já usou 1, 2, 3, 4, 5 Vem 10 Ele usou 5 E tem 5 E a outra tem inteira ainda Tá vendo Tipo assim Em relação ao nenê dente Ela é bem mais cara Só que eu acho que o efeito dela Dura mais E é mais rápido Então eu adoro A Camomilina C E é isso Agora eu vou mostrar Pumadinha Pumadinha e essas coisas Que ela passou Que ela passou pra ele tomar Essa daqui que é muito boa Que é da Neoquímica Pomada para prevenção e tratamento de assadura Tá toda amassada assim Porque da vez eu fico brincando com ela Às vezes e amassa Ah gente Também tem essa pasta aqui ó De dentro que eu deixo guardar daqui Que eu vou comprar outra né Quando acaso Mas só quando acabar essa né Minha gente Ó Aí tá aqui Essa é Sem flúor né Aí falaram que tem que ser com Ai que calor minha gente Tem que ser com flúor Mas primeiro ela vai usar essa daqui Gente né Porque dinheiro não nasce em áfrio Porque eu não sabia gente E a pediatra falou que podia ser Essa daqui sem flúor Aí Falaram que tem que ser com flúor E o próprio dentista falou Que tem que ser com flúor Desde o primeiro dentinho Só passar pouquinho Essa daqui também gente É menos de um grão de arroz Que eu coloco Bem pouquinho mesmo Mas vai durar bastante Aí só quando acabar ela É que eu vou comprar a outra Com flúor né Que é o indicado Aí gente De pomada O que ele sempre usa É aquela lá Que eu mostrei pra vocês E essa daqui ó E essa também A gente tá usando bastante Essa daqui ó Tá vendo Tá quase Já se acabando Que a gente tá usando muito essa A gente usa essa E a outra E essa daqui A gente só usa Quando vai sair Porque essa aqui É de plástico né Não é de Essa aqui é tipo um metal né gente Bolinho Aí eu também Da outra estoura na bolsa Eu acho que essa aqui É mais segura Tá vendo Aí eu E é mais menorzinha né Pra colocar na bolsa Aí eu uso Aí quando a gente vai sair Só que eu coloco Eu passo essa aqui E de pomada é isso minha gente A quantidade de fralda tá boa É porque é sempre mais ou menos Gente Porque eu sempre gravo depois Sempre sobra fralda É por isso que não é a quantidade exata Então os números que eu falei pra vocês É mais ou menos isso E é isso minha gente Eu mostrei tudo O que tinha de mostrar né É Mês que vem Os últimos acabados do mês Aí eu não sei se eu Eu vou Se vocês quiserem que eu continue Mostrando Os usados e acabados do mês Em vídeos normais Assim do dia a dia Vlog e rotina Aí vocês comentem aí Ou se vocês quiserem que eu não mostre mais Aí vocês também comentem aí Tá bom gente E tem as outras coisas Que eu não mostro no vídeo né É sulfato Esse sulfato ferroso aqui Que ele toma gente Ó Que eu pego no postinho E essa vitamina aqui ó Que é o adetil E é isso Eu também uso agudão Com tonete Eu uso bastante Sorinho Mas essas coisas Eu prefiro não mostrar aqui em vídeo né Para acetamol também É E é isso gente Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo Se você gostou Não esquece Deixar bastante like aí pra gente Tá bom Se inscrevam aqui no canal Ativem o sininho de notificações E pra nunca perder Quando tiver vídeo novo Não siga também lá no Instagram Que eu sempre deixo passando aqui na telinha Fixada no topo dos comentários Pra vocês irem lá nos seguir Não se esqueça Diante de sair do vídeo Deixar o like Que ajuda bastante A divulgar o nosso vídeo E o nosso canal Pra que mais pessoas possam nos conhecer E fazer parte da nossa família Que cresce cada dia mais Graças a Deus E é isso meus amores Se vocês puderem também compartilhar Com alguém que vocês acham Também vai gostar da gente A gente vai ficar muito feliz Tá bom Tô falando rápido Porque o vídeo ali Tá querendo botar som gente E eu já tentei gravar esse vídeo ontem Mostrei até nos stories Pra vocês e não conseguir E é isso meus amores Até o próximo vídeo Um beijo No coraçãozinho de cada um de vocês Fiquem com Deus E tchau tchau